Feche os seus olhos, adore, cante pra Deus Minhas almas, gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Ter cumprido do primeiro amor por Ti Não quero que me se perca O desejo de Te adorar Vem, Senhor, e me resta Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Teu jardim a figura Uh, 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 uh Uh, 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 uh Pedro No meu jardim Tranquei a porta Abre meu coração Peguei Minhas raízes Com minhas lágrimas Todas a graça Senhor, não quero Que os meus olhos Revolver O primeiro amor Não quero que Me se perca Desejo-te De te adorar Vem, Senhor Que me resganta Todos os dias Só pra te adorar Quero ser Teu bom perfume Que merece Vem, Senhor Vem, Senhor Eu te adoro 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 Eu te adoro Te adoro Eu te adoro 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 Primeira essência Seja de partícula Eita, Deus!